A CIDADE NO BRASIL Bem-vindos ao Paraíso. São 480 apartamentos prontos e vazios, cercados por uma favela com 20 mil habitantes. Este, caído aos pés do condomínio Paraíso, é o jornalista Célio Rocha. E esta é a sua história. Um amigo seu. Que amigo? Vou voltar para o seu bairro. Quer dar uma exclusiva. Diz que só fala com você. Essa gente destruiu a minha família. Pela honra do teu pai, Célio. Uma matéria ou rua? Vai lá e pega o que é nosso. Uma hora dessas, Célio? Tem uma família de miseráveis morando no apartamento do teu pai. Fiz a favela vizinha e invadiu. Tomou tudo. Já tem dono. Vagir propriedade privada é contra a lei. Contra a lei é morar num barraco aí que dá vista para 480 apartamentos vazios. Contra a lei de Deus. Eu preciso de um amigo na imprensa, Célio. 5 milhões, sério. Puta que maluco. Tô na cadeira. Foi quando eu tive a minha primeira visão. Pedro Cardoso. Eu acho que Deus quer que eu te denuncie. Miguel Falabella. Você vai me obrigar a sumir contigo, tá me entendendo? Camila Pitanga. Só saio daqui, rica. E Fernanda Montenegro. Você vai matar meu filho. Para alguns, um louco. O quê, senhor? Para outros, um fenômeno. Para muitos, a salvação. Hoje é dia de pagamento. Tiqueiro! 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 Redentor. Milagres acontecem. Senhor. Isto é impossível, senhor.